Você tem uma luz infinita em si. Talvez ainda não a enxergou. Não esconda mais o seu brilho. Há muitos andando na escuridão por não saberem que quem acende uma vela é o primeiro a se beneficiar com sua luz. Toda a luz que emana de dentro de você é para iluminar o caminho daqueles que estão ainda andando no escuro. Quem você escolhe iluminar hoje? Há alguém esperando seu amparo agora. Distribua a luz aos que estão em trevas.